Uau, olha lá, uma coisa, fome, pão, não comer costelita, boa costelita é boa, uh-oh. Estou ficando com raiva, não estou entendendo, o que é isso, a alma do esqueleto está me incomodando, para fazer uma cama contigo, um alzinho, cadê outra ovelha? Vamos ver se isso aqui dá. Vem cá. Ai, deixa eu ficar várias coisas para mim, fica bem suave, irmão. Não, não. 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 Então, vamos lá. a cola também tá deixando aquele cilco Eu me assustei, né, naquela nossa série que a gente tá fazendo, de um dos bebês lá, né. Eu não joguei um lá em nenhum, né, galera, porque eu não moro junto com o João. Ele mora hoje na minha casa, aí eu moro um filho lá pra ele. Eu vou roubá. Eu vou roubá na minha festa, eu vou roubá na minha festa, né, galera. Eits, vou pegar mais madeira. Desculpa aí, galera, mas tá muito difícil. E aí, como não leva um ano, né. Um ano, me desculpe, mas, sério. Tá muito difícil. Não leva um assunto burro, assunto ruim. Galera, mas tem muito impossível. Eu juro. Um salto é mais difícil que o outro. Eu vou comer pão. Tá. Não. Vem com o monstro. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não vamos lá vou pegar um 3 2 Jackpoint queridas eu não consigo dar o checkpoint só se eu tivesse no computador level 2 tá de tiração né galera esse mapa é muito difícil vocês vão me falar ai no comentário muito muito burro galera desculpa né e ai 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 um pouco gente só gere aqui e cứ séria ó Então foi esse o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí por favor me ajudem, dá uma ideia nesse comentário como que eu posso fazer isso e porque é impossível mentira né querer uma aparência eita só deixa eu fazer assim porque eu já paro o vídeo o que que tem é isso aqui deixa eu colocar aqui é parede favela aqui galerão calmo tchu uma luta de chuva confia é uma luta de chuva 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 Obrigado.